Quando eu tinha meus 18, 19, 20 anos, me afligia uma constatação, uma certeza, que eu nunca, nunca mesmo, não importasse quanto eu me esforçasse para isso, quanto tempo eu dedicasse para isso, que eu nunca conseguiria ler todos os livros importantes que existem. É impossível. São milhares, 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 dezenas de milhares de livros importantes em todas as áreas, tanto na literatura, quanto na filosofia, quanto na história, quanto na sociologia, na psicologia, e em vários outros assuntos importantes. Então, realmente, não importava. O tempo que eu dedicasse para aquilo, para a leitura, para o conhecimento, para me informar, sempre me daria um acesso extremamente limitado, finito, a toda a gama de conhecimento possível. E essa era uma época, entre meus 18 e 20 e poucos anos, que eu me dediquei muito para isso. Eu passava horas, três, quatro horas, todos os dias na Biblioteca Pública do Paraná. Eu morava perto lá, então eu ia para lá e ficava a tarde inteira lá, lendo e li, nesse período, muitos livros de todos os assuntos. Montei um programa de leitura para tentar abarcar, de algum modo possível, toda essa minha ânsia, todo esse meu objetivo de ler os principais livros que existiam. Então, comecei na Antiguidade, na Grécia Clássica, comecei a ler os gregos, os romanos, li praticamente todas as tragédias gregas, li todos os clássicos gregos principais, do Homero, do Exíldo. Eu traduzi o livro do Exíldo, um dos livros do Exíldo, que é A Teogonia, vou deixar para vocês aqui o link aqui embaixo, se vocês quiserem conferir, traduzi do grego para o português, li boa parte da filosofia grega. E quando cheguei nos latinos, eu vi que se eu fosse fazer esse programa, eu nunca ia chegar no tempo moderno, nunca ia chegar na contemporaneidade. Então, depois de um tempo, rompi esse projeto e passei a ler os livros na medida que eu me interessava. Então, comecei a ler os filósofos estruturalistas, comecei a ler filosofia contemporânea, comecei a ler os clássicos contemporâneos mesmo, James Joyce, Virginia Woolf, Beckett. Comecei a ler de maneira não sistemática, mas na medida que me preocupava algum assunto. Montei alguns planos de leitura também depois, para ler os autores contemporâneos, o Kafka, geográfica, os autores latino-americanos, principalmente, o Cortázar, o Borges, o Garcia Marques, ele e vários autores latino-americanos. Fui montando pequenos programas de leitura para abarcar certos períodos, certos autores, certas temáticas. Mas, realmente, ainda hoje eu acho que é impossível você conseguir ler todos os clássicos, ler todos os grandes livros. É impossível, é impossível. Você pode fazer o esforço, você pode empreender esse projeto, mas já te adianto que é impossível. E hoje a minha preocupação não é de poder ler todos os livros importantes, porque, como eu disse, isso não é factível, mas hoje a preocupação é em como destinar o meu tempo para estudar aquilo que me interessa. Porque hoje eu me sinto dividido num dilema. Por um lado, tem os livros que eu quero ler, os conteúdos, não apenas livros, mas os documentários, os filmes, os artigos que eu quero ler e que me acrescentam e que me fazem melhorar enquanto pensador, enquanto intelectual, enquanto leitor no geral. Tem os conteúdos pelos quais eu não me interesso, que eu não quero ler, que eu abomino muitas vezes, que eu desprezo, mas que eu tenho que consultar para saber o que eles pensam e como refutá-los e como enfrentar esse tipo de desinformação, esse tipo de informação falsa, esse tipo de conteúdo prejudicial para as pessoas. Então, eu me sinto dividido. Por um lado, em algumas semanas eu me sinto dedicando mais tempo a esse conteúdo que eu desprezo, que eu abomino, do que realmente é o conteúdo que me interessa. Como dividir o tempo? Quando eu era adolescente, quando eu era jovem, quando eu estava nos meus 20 e poucos anos, eu podia dedicar todo o meu tempo para isso, podia sentar na biblioteca e ficar lendo sem parar, mas depois que você cresce, você tem que trabalhar, você tem que cuidar da sua família, tem meu filho, então, minha esposa, as coisas que eu quero fazer também, eu moro na frente da praia aqui, não vou deixar de ir para a praia, por exemplo, ou ir para a piscina, num verãozão europeu aqui, para ficar lendo livros que não me interessam. Um desses exemplos é o Olavo de Caivalho. Eu quero vir refutá-lo aqui, e teria que reler alguns livros dele que eu já li alguns anos atrás, mas eu fico pensando, putz, eu vou dedicar meu tempo para ler essa merda, ou eu estou com o curso dele aqui de filosofia, na história da filosofia dele, que são, sei lá quantas horas, deixa eu ver aqui, são 32 aulas com quase duas horas cada, eu fico pensando, putz, eu vou dedicar 50 horas da minha vida para ouvir esse cara, daí é difícil, daí é difícil realmente conseguir distribuir esse tempo, porque é uma questão de prioridades, se você vai se informar com aquilo que realmente é produtivo, ou se você vai tentar combater aquilo que é desinformativo, aquilo que é equivocado, aquilo que é errôneo. E uma coisa que você tem que ter em mente também, é que nem tudo que está em livro é verdade. Existem autores que são maliciosos, existem autores que são incorretos, que são sem critério, então não é porque está escrito no livro, publicado, que aquilo ali tem que ser elevado como se fosse verdade absoluta. Pelo contrário, você tem que sempre pensar criticamente tudo que você lê, não importa se são autores que você gosta ou não. Se você for cristão, você tem que ler a Bíblia criticamente, não adianta você aceitar tudo cegamente. Se você for marxista, você tem que ler Marx criticamente. Se você for liberal, você tem que ler os autores liberais criticamente, porque eles também podem errar, eles também podem se equivocar, eles também podem apresentar a informação com vieses ou parcialmente. Então sempre você tem que tentar se pôr numa posição de dúvida, de crítica, de desconfiança, mesmo para os autores que você admira. E a gente está num momento agora no qual mais do que você conseguir entender, ler, interpretar aquilo que você está lendo, é você conseguir selecionar o que você está lendo. Porque há muita merda espalhada por aí, há muita informação equivocada, há muita desinformação. Então se você não tem critérios, se você não tem parâmetros para poder avaliar o que você está lendo, o que você está consumindo, é muito difícil fazer uma triagem. Isso aqui merece ser lido, isso aqui não merece ser lido. Eu acho que boa parte da confusão parte disso. Eu vejo alguns vídeos aqui, alguns desses youtubers que põem conteúdo falso, fake news, e as pessoas comentam ali, olha, eu vi em outro canal falando que isso é falso. E as pessoas ficam confusas, as pessoas ficam desorientadas, porque elas não sabem avaliar, elas não têm esses critérios, elas não têm esse repertório de leitura, de conhecimento, que permitam que elas avaliem se aquilo ali tem mérito ou não. Muitas pessoas falam que no capitalismo quem vence é pelo mérito, a meritocracia. Mas não é verdade. Quem vence hoje em dia é a merdocracia, é a merda que vence. Quanto pior, quanto mais rasteiro, quanto mais medíocre for o conteúdo, maior é a abrangência deles, maior é o alcance que tem, porque a gente tem que pensar que medíocre, embora pareça ofensivo esse termo, e às vezes é, mas quer dizer justamente isso, é o mediano. Então, se você atinge a média, se você atinge a massa, se você atinge a grande maioria das pessoas, a chance de você conseguir ter sucesso é muito maior do que se você for elitista, do que se você for refinado, do que se você for sofisticado. Isso vale para qualquer área, gente. Vale para a literatura, vale para o cinema, vale para a filosofia, vale para qualquer coisa. Quanto mais refinado, quanto mais sofisticado, quanto mais intrincado, quanto mais complexo for o seu trabalho, for as suas ideias, for aquilo que você faz, menor é o grupo que vai consumir aquilo. Porque a média, a massa das pessoas, não quer empreender esforços, não quer questionar, não quer criticar, não quer desconfiar. Elas querem verdades, elas querem conteúdo pronto, elas querem tudo mastigado, elas não querem fazer esse esforço reflexivo de se pôr um passo atrás e questionar as coisas. Porque isso não é automático, isso é um esforço, de fato. Você se põe em posição de dúvida. Então, se vem alguém e fala que essa é a verdade, as pessoas aceitam, porque é muito mais fácil, é muito mais automático você aceitar isso, sem indagações, do que você dar um passo e falar assim, hum, 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 espera um pouco, eu vou investigar isso. Quero ver realmente, quero realmente constatar se isso é verdade. Quero ir lá buscar suas fontes, quero ir lá buscar a informação que você passou, eu vou consultar outros autores, vou consultar a realidade para ver se isso realmente é assim. Eu já vi alguns desses youtubers grandes aí que fazem comentário, dizerem, ah, eu não vou debater com aquele cara ali porque ele tem 400 inscritos. Como se ter 2 milhões, como se ter 10 milhões de pessoas seguindo você fosse algum indício de mérito, fosse algum indicador de conteúdo, de qualidade. Quando, na verdade, é o contrário. Como eu disse, quanto mais rasteiro for seu conteúdo, quanto mais banal, quanto mais simplório for, maior o seu público. É assim em qualquer outra área, é na música, no cinema, basta ver os filmes que fazem sucesso no cinema, né? Você vai ver lá filmes super-heróis, filmes dos Transformers, Velozes e Furiosos, enquanto os filmes cult, os filmes intelectuais, são em cinemas alternativos, em salas de cinema alternativas, em festivais alternativos, como para meia dúzia de pessoas. Porque é assim que funciona. E eu já disse isso antes e vou repetir agora. Eu não quero que vocês assumam que aquilo que eu falo aqui é verdade absoluta. Pelo contrário, eu quero que vocês questionem e investiguem. Se eu falar alguma coisa aqui, vocês têm toda a liberdade, mais do que isso, vocês têm o dever de ir lá e investigar se aquilo que eu falei realmente faz sentido. Tudo que eu não quero aqui, tudo que eu não me proponho aqui, é criar uma legião de robôs bitolados que vão seguir tudo aquilo que disser. Porque o papel da filosofia é justamente isso, é de abrir os olhos, de tirar as vendas das pessoas e fazê-las verem que o mundo é muito mais complexo, muito mais diversificado e muito mais amplo do que aquilo que elas imaginavam que era. A gente nasce e cresce com viseiras. As pessoas nos ensinam a acreditar em dogmas, em tradições, em conceitos. E você passa a vida inteira com aquela viseira, acreditando naquelas coisas, pensando naquelas coisas que todo mundo pensa, que todo mundo te inculcou na sua mente, seus professores, seus pais, seu padre, seu pastor. Todo mundo foi te doutrinando a vida inteira. Então quando você retira isso aqui e vê que o mundo é muito mais vasto do que isso, que não existe apenas aquele mundinho no qual você cresceu, foi criado, que existe muito mais coisas, pessoas que pensam totalmente diferente de você, pessoas que vivem vidas completamente diferentes das suas, em partes do mundo onde você nem imaginava que havia vida. Então você percebe como a gente é pequeno, é pequeno e limitado. Então amplie seus horizontes, saiba que você nunca vai ter todo o conhecimento possível porque isso não dá, é inabarcável, e questione tudo, e se indague, e reflita sobre as coisas. Não aceite ninguém te dizer que uma coisa é verdadeira sem você investigar antes, sem você pesquisar antes, sem você questionar. Então é isso. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, como é que vocês distribuem seu tempo para ler aquilo que vocês acham que é importante e consultar as besteiras, as merdas, aquilo que faz parte da merdocracia do mundo atual. Deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal antes de ver por aí. Abraço e até mais. Tchau!